Fala, Tanquinho e Tanquinha! Espero que esteja tudo bem com você nesse momento pós-festas, onde muitas pessoas sentam e choram as jacadas cometidas e por aí vai, enquanto outras simplesmente descansam e celebram com a família ou com entes queridos no geral esses dias de um pouco mais de folga, descanso, tempo para pensar, para colocar leituras em dia, os estudos em dia e muito, muito mais. No caso, nesses dias estou aproveitando para ler uma grande obra da literatura, que é o livro O Conde de Monte Cristo, do escritor Alexandre Dumas. E uma coisa interessante, eu não sei se você conhece a história desse livro, mas é basicamente o personagem principal, Edmond Dantes, ele é traído por seus amigos próximos, levado para uma prisão injustamente, lá ele consegue escapar com a ajuda de um novo amigo, o Abad Faria, que o ajuda a ter muito conhecimento e também o ajuda a conquistar uma grande fortuna. E o resto do livro é o Edmond Dantes buscando vingança, buscando acertar as contas com os seus inimigos do passado. Enfim, uma coisa interessante que eu queria falar é que essa não é apenas uma história de vingança, embora seja o mote principal que move o Edmond Dantes, que se torna o Conde de Monte Cristo, a tomar suas ações. Mas sim o fato de que o Abad Faria não provê ao Edmond apenas a sua fortuna, mas também ensina muitas coisas a ele. E são essas coisas, é esse aprendizado, são esses conhecimentos que tornam o Edmond um personagem tão poderoso ao longo do livro, porque ele não é apenas mais um homem rico, como o resto da aristocracia e burguesia francesas que aparecem no livro, mas sim um homem de muito conhecimento, um homem viajado, um personagem que sabe muitas coisas de física, de arte, de química, de literatura, de muito, muito mais, de costumes de povos de todos os lugares. E é interessante porque você observa que as coisas pelas quais a maior parte das pessoas do livro anseiam, que é justamente a liberdade, que é o que Edmond sonhava enquanto estava preso injustamente, pode ser tirada de você. Ou a fortuna, o dinheiro, os títulos de nobreza também podem ser tirados de você. Mas o conhecimento, esse sim, nunca pode ser tirado de você. Então, essa é a riqueza maior que o nosso conde Edmond de Cristo possui, o conhecimento. Por quê? O conhecimento que o coloca acima dos outros homens com os quais ele tem inimizade. É o conhecimento da natureza humana e de todas essas coisas que eu mencionei, a cultura, a arte, a química e muito mais, que permite com que ele execute os planos que ele traça. E não seja apenas mais uma vítima do destino. Novamente, o conhecimento não pode ser tirado de você. As outras coisas todas podem. É justamente por isso que nesse momento especial de festas, a gente não quer que você pense em quantos quilos você ganhou ou perdeu nesse ano de 2020 que se passou. Nem quer também que você pense como seria melhor se você tivesse mais músculos ou um exame de saúde melhor ou qualquer coisa assim. Porque tudo isso pode ser tirado de você. Sabe, se você emagreceu bastante, mas por algum motivo você tivesse que tomar um remédio que te faz ganhar peso, que desregula seus hormônios, e existem circunstâncias nas quais esses remédios são necessários, você perderia isso. Assim como você pode treinar e ficar forte, ter um corpo musculoso, mas se você tivesse, por exemplo, uma lesão que te impedisse de treinar por seis meses, você perderia boa parte desses resultados. Inclusive esse é o meu caso agora. Fiz uma cirurgia de ombro há pouco mais de duas semanas e prevejo aí vários meses de recuperação sem poder treinar. Então boa parte dos músculos vão embora. Mas, em qualquer um desses casos, se você tem o conhecimento de como conquistar um corpo em forma, melhorar sua saúde, construir massa muscular, você não tem medo. Porque você pode reconquistar tudo isso com muito mais facilidade. De quem tem todas essas coisas, mas não sabe como as conseguiu, ou mesmo de quem tem mais predisposição, por exemplo, genética, mas que não tem os métodos certos. É por isso que eu quero convidar você, nesse final de ano, no começo do ano que vem, enfim, pelo resto da sua vida, a fazer esse compromisso com você mesmo. De justamente você investir no seu conhecimento, nessa única riqueza que ninguém mais pode tirar de você. A riqueza qual, a partir do momento que você a possui, ela é sua, única e exclusivamente sua. Você pode distribuir, você pode passar para os outros, mas nunca vai ficar sem. E falando justamente nessa questão da massa muscular, como eu mencionei, vou ficar alguns meses sem treinar e justamente já percebo, nessas quase três semanas, desde que eu perei o ombro, uma leve perda de definição e tal, e com certeza vai ter efeitos ainda mais pronunciados ao longo do tempo, justamente isso, nessa questão que a gente tem o nosso treinamento projeto tanquinho de hipertrofia, que ensina você como construir massa muscular, como definir seu corpo e obter o seu tanquinho. Ensina os exatos princípios de treino e de alimentação e até de descanso que você precisa para maximizar o seu ganho de massa muscular e de força. E justamente por isso, eu não estou com medo de perder essa massa muscular, porque o conhecimento que eu tenho de como reconstruí-la vai continuar comigo. E quando a hora chegar, daqui a alguns meses, de voltar a treinar, é só ligar as engrenagens desse conhecimento, colocar em prática, que eu tenho certeza que os músculos voltarão. Então, se você gostaria de ter acesso a esse exato conhecimento, eu vou deixar um link aqui embaixo, para você adquirir o seu ingresso nesse nosso mundo de hipertrofia e definição e garantir o seu conhecimento. Mesmo que não faça parte dos seus planos nessa próxima uma ou duas semanas, treinar intensamente, você já vai poder entender, internalizar o conhecimento e ele vai ficar à sua disposição para quando você quiser colocar em prática. A partir do momento que você adquire o treinamento, esse conhecimento é seu, única e exclusivamente seu, para usar quando e quantas vezes você quiser e você poder ter os resultados que você está buscando. Tá bem? Eu desejo a você um ano de 2021 repleto de muito conhecimento, não só de liberdade, não só de boa forma, não só de saúde, mas sim do conhecimento dessas coisas, de como obtê-las para você poder usar para sempre. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.